Boa noite pessoal, eu sou Zé Roque, estou passando aqui para fazer mais um vídeo para vocês, já é noite e eu estou aqui fazendo esse vídeo. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por esse dia que passou e pedir em favor de vocês, porque vocês são muito especial, muito especial para o Zé Roque, muito especial para o Senhor Deus Todo-Poderoso, que ama vocês como ama mim, o Senhor ama todos nós, ele é maravilhoso, a lua está saindo ali, já está a uma certa altura ali, está vindo e eu quero mostrar também agora nessa noite para vocês algo que é muito importante, que é esse barulho que vocês estão ouvindo, eu vou focar lá para vocês verem, tá? Então eu vou ali focar nesse barulho. Esse cachorrinho está aqui no canil, ele está latindo, mas eu já tratei dele aqui, ele late mesmo, sempre eu venho para cá, dou aqui um biscoitinho para ele, aí ele fica latindo, aí ele aqui, ele está aqui, ele não está dando para ver que está escuro, aí ó, mas ele está legal, está bem cuidado. Deixa eu mostrar para vocês aqui, está escuro que está meio difícil, mas eu vou conseguir, é ali, vou focar ali ó, onde é que está aquela lâmpada lá, cinza. Vou falar uma coisa para vocês, olha lá, está vendo lá? Olha, dá para ver lá, né? Então, aqui ali é um eucalipto, um eucalipto enorme que tem ali, é uma firma, né, de eucalipto, que ela vai até lá embaixo, na fazenda, lá embaixo lá, e depois contorna, vai para lá, para o lado do jaguari, e sobe por ali afora, e aqui eles estão cortando, então veja bem, eles estão cortando aqui, olha lá, olha lá o movimento da máquina, o barulho e o movimento, o farol dela lá, está vendo lá? Está cortando o eucalipto ali, mas eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês, e é algo que eu achei muito importante, que eles passaram avisando, né, a todo o pessoal aqui do bairro, que eles iam cortar, entregando ali um panfleto, um papel, né, com o telefone, se caso estivesse como dando barulho, né, para ligar para eles, e também é causa de incêndio, é uma brigada de incêndio, né, e eu achei muito importante isso, avisaram aqui o povo, o povo todinho da redondeza aqui foi avisado, eles foram de casa em casa avisando, que legal, né, muito importante, então, é a firma de eucalipto, de papel, né, fábrica de papel Suzano, coisa linda, né, a gente saber que isso é muito importante, é um ato de respeito ao ser humano, né, não é somente fazendo barulho, derrubando, não, mas avisaram, então é muito importante, então eu quero dizer que essa firma, né, a Suzano, está de parabéns, está de parabéns por esse ato de cumprimento da lei, né, muito importante, eles estão cumprindo o que a lei existe para esse tipo de trabalho. Então é isso aí, pessoal, eu queria deixar aqui para vocês esse vídeo, e agradecer a vocês por tanta maravilha, né, que vocês têm cooperado com o Zé Rock, vocês têm assistido o vídeo do Zé Rock, o Zé Rock tem feito o vídeo, colocado aí na plataforma, e vocês têm assistido, e tem sido muito bom, eu estou agradecendo vocês, tá, e esse claro que eu estou mostrando aqui agora, ali, ó, esse aqui é a lua, está vendo lá, ó, é a lua, ela está bem cheia, eu acho que é cheia hoje, olha como ela está linda, 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 ó, maravilha aí, está muito linda, né, então nesse momento eu peço a Deus em favor de vocês, todos vocês inscritos no canal do Zé Rock, recebam aí onde vocês tiveram a bênção de Deus, seja qual for o teu problema, Jesus vai abençoar, né, a dificuldade, a enfermidade, o que for, é só crer no Senhor, e verás o bem dEle na sua vida, porque Deus opera na vida de cada um de nós, senão nós não vivíamos, né, nós não íamos viver, jamais viveríamos sem as bênçãos do Senhor, mas agora sabemos que Deus existe e é bom e é maravilhoso, então Deus abençoe vocês, inscritos do canal do Zé Rock, e aqueles que ainda não são inscritos, mas vão se inscrever, eu creio que vocês vão se inscrever e receber a bênção do Senhor Jesus, amém, que Deus abençoe, amém, Jesus.